A gente tá embaçando aqui no jogo, aqui ó Vamos combatear, mas não é hora Né? Vamos combatear, vamos combatear, vamos combatear 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 Esse é o Oliver Esse cara de doido, você, olha Esse cara de doido, você, olha Eu compurei Tá triste? O que que foi? O que que foi? O 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 que é isso? É bem-vindo.